Oi! Eu tinha esse estrado velho e decidi transformar ele numa cabeceira. Pra isso, eu retirei com muito cuidado todas as cipas de madeira, também retirei todos os preguinhos, lixei e invernizei todas essas madeiras e em seguida eu fiz a montagem da cabeceira. Eu vou virar todas as madeiras do lado de trás, porque eu vou trabalhar com elas aí nessa parte de trás pra ficar na frente bonitinho. Grampiei todas as ligações, se você preferir, você pode usar cola de madeira. E então, com um tapete antiderrapante, eu vou também grampear, esticando muito bem ele aí na parte de trás pra que fique assim na frente. Eu decidi fazer um pezinho pra ele, então eu vou usar ripas de madeira, medir a altura da minha cama e com o restante eu a parafusei aí na parte de trás pra que eu possa encaixar ela aí como eu mostro no vídeo. Mas lembrando que ela fica bem leve e você pode colar com fita dupla face.